Nas políticas sociais temos muito ainda para fazer. Este é o edifício que jamais estará acabado. E é sempre bom ter aqui a senhora diretora da Segurança Social para nos poder também ajudar nesta dimensão. O município encetou há cerca de 4 meses um plano municipal de habitação. Um plano municipal de habitação para circunstâncias naturalmente sociais mas também numa outra dimensão sem ser na dimensão social. E será fundamental contar com o apoio, com os indicadores, com dados para este plano. Não estamos a pedir dinheiro. Apenas o que estamos a pedir são dados, são meios. Porque nós sabemos ir às gavetas financeiras para resolver esses problemas. Mas também precisamos do seu enorme empenhamento. O município, desde há muito tempo, e a senhora diretora regional tem sido nisso também uma parceira ativa desde que iniciámos este novo quadro comunitário de apoio para sinalizarmos, de facto, valências de que o Conselho precisa. Este é um Conselho que felizmente, também tem esta dimensão, felizmente tem uma população envelhecida. muito em consequência, naturalmente, do aumento da esperança média de vida mas também porque os mais novos não produzem aquilo que os mais velhos produziam e por isso o saldo fisiológico é um saldo fisiológico negativo. E há uma ausência de resposta, sobretudo com lares residenciais. Não estou a transmitir, de resto, nada de novo à senhora diretora. Precisamos desta resposta. Sabemos e temos lutado para que estes lares, a construção destes lares, fossem, desde logo, uma prioridade positiva para a Europa, continua uma prioridade negativa, quer dizer, a Europa acha que temos equipamentos a mais, quando, na realidade, todos sabemos que em muitos locais temos equipamentos a menos. E, por isso, a União Europeia não vai financiar estas obras. De resto, sabemos o esforço que ambos fizemos para colocar vários casos no Conselho. As Gueiras, o Secorro Gueirense, o Centro Social do Olho Marinho, da Moreira, ao VAU, nas prioridades de investimento. E percebemos, desde logo, a enorme dificuldade face ao valor que havia disponível para isso. Mas, Sra. Diretor, aquilo que nós estamos a pedir, eu creio que não é nada demais. É apenas... já nem estamos a pedir dinheiro para a construção. O município tomou uma decisão recentemente. E a decisão foi esta. Em vez de estarmos a baixar a taxa do IMI, podíamos ter sido tentados a fazer uma redução da taxa do IMI para os mínimos. Tínhamos condições para isso. Ainda assim, aquilo que verificámos é que essa redução da taxa do IMI e a beneficiar, sobretudo, uma pequena parte de um território, sobretudo território de segunda habitação, e que tem casas com valores superiores a meio milhão de euros. E, portanto, quem tem casas superiores a meio milhão de euros não tem muita dificuldade em pagar mais umas dezenas de euros ao final do ano. E percebemos que este impacto, sobretudo, aos nossos concidadãos, significaria, ao final do ano, uma redução de 10, 12 euros por ano. E tomámos esta decisão. Nós vamos manter a taxa do IMI e este valor vamos investi-lo em dois lares residenciais e vamos, do mesmo modo, investir num centro de dia na Amoreira. Mas os autarcas e os responsáveis destas instituições também sabem fazer contas. E tão importante, ou mais importante do que a construção e a resposta a estas valências é a garantia por parte da segurança social de que poderá haver a compartilhação, através de protocolo, para o funcionamento do dia-a-dia destas instituições. E, portanto, nós estamos aqui a fazer um pedido, dentro da garantia dos direitos constitucionais, de dar uma resposta, sobretudo, àqueles que têm necessidades especiais. Não estamos, necessariamente, a falar na economia social. Não estamos a falar naqueles que têm condições, através das suas reformas, dos seus rendimentos, de pagar para aqueles que estão a investir, e bem, na economia social. Estamos a falar de uma outra dimensão. E, por isso, sabemos que podemos contar consigo, mas queremos, também, que possa encaminhar esta pretensão. De resto, vamos convidá-la, através destas, também com estas instituições, para que possamos reunir e ver qual é a melhor estratégia para levarmos por diante esta resposta para as pessoas que são absolutamente vitais neste processo. Quero, ainda, dentro desta área, afirmar a necessidade de criarmos equipas multidisciplinares na dimensão social. É fundamental que os técnicos da área da educação trabalhem com os técnicos da área social. Que os psicólogos da área da educação trabalhem com a área social. Que os técnicos do desporto trabalhem com a área social. É preciso, verdadeiramente, termos uma cultura do coletivo e deixarmos de ter uma cultura de ilhas. É fundamental, do mesmo modo, começar a lançar sementes para esta nova geração. Mas, também, para uma geração disponível de criarmos um banco de cuidadores voluntários. E, desse modo, também precisamos do apoio da segurança social para a formação a estas pessoas. Para que possam prestar, e da própria ACES, e, neste caso, da Delegação de Saúde de Óbidos, para que possamos dar e prestar aqueles que são voluntários, que possam prestar cuidados qualificados e que possam, em muitas circunstâncias, substituir pessoas que estão absolutamente dependentes porque têm um familiar que depende de si próprio. E, portanto, queremos dar esta resposta. E contamos convosco nesta dimensão.